Pessoal, mais um escândalo do governo Bolsonaro. Agora é o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos com empresas milionárias para fazer lavagem de dinheiro no exterior, contas secretas no exterior. E foram milhões e milhões. E quando o dólar aumenta, aumenta a fortuna também desses dois representantes do governo Bolsonaro. O presidente do Banco Central e o super-ministro da Economia. E são eles os maiores entusiastas da chamada PEC 32, que é a deforma administrativa. É impressionante, né? Colocam culpa no servidor público, chamam o servidor público de barajá, de vagabundo, diz que tem que estourar granada no bolso do servidor, mas é ele quem está especulando com dinheiro em offshores no exterior e contas secretas. Olha, um escândalo dessa magnitude, isso é para derrubar governo. O fora Bolsonaro tem que ampliar nas ruas do Brasil. A corrupção está enraizada, infelizmente, dentro deste governo de ultradireita no Brasil.